Vamos começar o show Batatinha frita, um, dois, três Ai caramba, olha ela vai Ai caramba, olha ela vai Tico Atão, que visão, muito linda ela Popozão, rajadão, que rap é essa Ai caramba, olha ela vai Ai caramba, olha ela vai Simpatão, que visão, muito linda ela Popozão, rajadão, que rap é essa Travei, destrava o bundão, travei, destrava o bundão A bonequinha quando vira, acerta o coração Eita bonequinha chavosa O que ela tem de linda tem de perigosa Ela joga, ela joga, ela joga o bumbum Bonequinha perigosa Com a bunda, ela joga, ela joga, ela joga o bumbum Bonequinha perigosa Com a bunda, com a bunda, com a bunda Com a bunda, com a bunda Bonequinha perigosa Com a bunda, com a bunda Batatinha frita, um, dois, três Eita bonequinha Eita bonequinha Eita bonequinha Eita bonequinha Eita bonequinha